Bom, continuando, a gente tem uma matéria sobre a visita, uma matéria da visita do Lula em Minas Gerais, mas aí eu achei super confuso. É confuso, mas é legal. Então fale para mim. Eu vou explicar aqui para você ver o seguinte. Às vezes eu que sou doido. O Zema, né? Só para a gente relembrar aqui quem é o Zema, o governador de Minas Gerais, eu vou relembrar aqui algumas coisas interessantes antes de entrar na matéria, o que ele fez. Só para relembrar quem é o Zema, se alguém aqui tem dúvida, né? O Zema, ele é um cara que metiu sobre despejo para levar mais policiais contra os trabalhadores rurais em Minas Gerais. O Zema é o cara que aprova assalto da aposentadoria em Minas Gerais. O Zema fez um acordo para favorecer a Vale do Mildoço, lá na tragédia de Brumadinho. O Zema, ele manda a polícia despejar várias famílias. O Zema estrangulou a estatal referência da produção de vacinas. O Zema, ele, depois do desastre do Brumadinho, a população rejeita o acordo dele. O Zema, ele tirou 20 bilhões de multas da Vale contra o Brumadinho. O Zema decreta... Não, é só assim, o Zema é isso aqui, ó. Ele fez acordos com mineradoras aí para ampliar a extração de minérios sem dar um centavo para Minas Gerais. E aí vai, né? O Zema é um golpista fascista, né? Um cara de... É um bolsonarista aí da pior espécie. E aí o que aconteceu? E outra coisa, só uma última coisa sobre o Zema, né? Foi eleito de uma forma muito misteriosa, porque ninguém sabia quem era o cara, né? No estilo Wilson Witzel no Rio de Janeiro. E, de repente, ganhou a eleição para governador de Minas Gerais, né? Então, aí o que acontece? Lula vai visitar Minas Gerais e ele inaugura um novo batalhão da Polícia Militar para o Triângulo Mineiro e ele fala a seguinte questão. Aqui em Minas Gerais, a tolerância é zero contra os ladrões, contra os crimes. E também os ladrões dos cofres públicos, né? Falando diretamente do Lula, que botou esse reforço policial porque ia chegar no seu estado o ladrão de cofres públicos, que era Lula e os petistas. Veja bem, né? Um elemento aí fascista, bolsonarista, assim, da pior qualidade, inaugura o batalhão e faz citações aí contra o Lula, falando que ele é um ladrão de cofres públicos. É isso, então. Entendi agora. É interessante falar, porque o Zema é um cara que às vezes a gente esquece, né? De denunciar. Ele não aparece tanto no jornal e tal, mas ele é um criminoso aí da pior espécie. Não aparece porque tudo que falar dele aí é um desastre contra o povo.